Mulheres do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, protestaram hoje em frente à fábrica da Singenta, em Paulínia, no interior de São Paulo. A empresa suíça é líder no mercado mundial de agrotóxicos e uma das fabricantes do Paraquat, um dos venenos mais perigosos do mundo. A manifestação marca o início das mobilizações da Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra 2022 em São Paulo. Os protestos em todo o país denunciam também o pacote do veneno aprovado no Congresso, que abre ainda mais as portas do Brasil para a entrada de produtos nocivos à saúde. Com faixas, cartazes e grafites, as mulheres denunciaram as mortes e o envenenamento que geram o lucro dessas empresas. Mulheres em luta não vão sucumbir! Por terra, trabalho, direito de existir! Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.